A gente abre essa edição falando que estava marcado para hoje à tarde uma reunião entre a Prefeitura de Sorocaba e o Ministério Público do Estado de São Paulo para decidir o futuro da UPH da Zona Leste. Só que o encontro que não aconteceu, agora também não tem data prevista para entrar em pauta. Daqui a um mês o local deixa de atender a população que está preocupada. O cartaz avisa, os moradores do bairro Prestes de Barros não querem o fechamento da UPH da Zona Leste. Por isso, eles protestaram na sessão da Câmara desta quinta-feira. Seu Francisco, por exemplo, tem receio de perder a qualidade no atendimento. Não concordo em fechar. Nós vamos batalhar até o fim. Só preciso fazer um movimento maior. Vamos trazer o bairro inteiro aqui para não fechar o PA. Antes de se aposentar, a Zona trabalhava como auxiliar de enfermagem. Ela sabe que o fechamento da unidade significa desemprego para centenas de famílias. Seu João não luta apenas pelo atendimento dele pertinho de casa. O aposentado sabe que as perdas vão ser para toda a família. Várias vezes eu precisei. Minha esposa e meus filhos também precisaram do atendimento. Foi bem atendido. De acordo com a Comissão da Saúde aqui do Legislativo, ainda há uma chance de a UPH não ser fechada. Isso porque a Irmandade, que administra a Santa Casa de Misericórdia em Sorocaba, demonstrou interesse em administrar também a unidade de saúde. Nós temos desde o primeiro momento pressionado o governo municipal através de ofícios. Nós convocamos a Secretária Municipal de Saúde. Fizemos vários atos nesse sentido. Temos reclamado aqui com muita firmeza na tribuna da Câmara Municipal. Há uma intenção de renovar com o BOS e a própria Santa Casa manifestou interesse em administrar. De acordo com a Prefeitura, a unidade deve ser fechada no dia 14 de julho. Assim que terminar o contrato com o BOS, o Banco de Olhos de Sorocaba, que administra o hospital. Olha em nota, o BOS, o Banco de Olhos de Sorocaba, diz que os funcionários que trabalham na UPH da Zona Leste entram amanhã em aviso prévio.